Salve galera! O Venubi chegando com um vídeo galera muito da hora Seguinte ó, se você tem PC aí galera e quer jogar o OutDogs 1 Ele tá de graça na Uplay pra vocês, beleza galera? Só você baixar o aplicativo da Uplay, logar com a sua conta Aí já vai aparecer aqui pra vocês ó, o OutDogs for free Ele vai tá de graça até o dia 13 se eu não me engano Aí você clica ali, vai aparecer ativar produto, você dá um ok moleque E o jogo já vai vir aqui pra sua biblioteca, beleza galera? É só vocês pôr pra baixar, eu já vou pôr pra baixar aqui Eu não vou perder tempo, ó, continuar Então é isso daí mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então é só entrar aí na Ubisoft e pegar o seu OutDogs 1 de graça Que vai tá, se eu não me engano, até o dia 13 de novembro pra vocês, ok? Então é isso daí galera, vou instalar o meu jogo aqui Pasta Game E vou criar uma outra aqui Pouco e jogos Beleza? E é isso daí Criar aqui os atalhos E continuar Ok galera? Então é só vocês fazerem esse processo aí, ó Entra aí na Uplay de vocês Vocês veem aqui, ó O jogo é de 13.90 GB Eu pus baixar pra vocês verem que tá tudo ok O jogo já é ativado Pra sempre aí na sua Uplay, tá galera? Não é beta Não é teste, tá galera? Ele tá de graça na Uplay pra vocês Esse é um presente da Ubisoft, né? Pra galera aí Ó E tem jogos na promoção também, viu galera? Joguinhos aí na promoção pra vocês OutDogs 2 tá na promoção Entre outros games também Então valeu galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal se não for inscrito Falou e fui! E aí